Dá uma empinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha De short, eu porto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita, na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Dá cabeçada, ela é piso Tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Dá cabeçada, ela é piso Tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Dá cabeçada, ela é piso 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 Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Talvez o jogo não molhar Talvez o jogo não molhar Vem devagar Indo com a xeca Vem devagar Indo com a xeca Já falei, já falei, eu olhei no chão dos D4MD Só o básico pra ronjo Só o essencial Tchau, tchau, tchau